Então, bora lá para a receitinha. Você vai precisar de 5 ovos, 3 colheres de manteiga ghee, pode ser da manteiga da sua preferência, tá? Nessa receita eu estou usando a ghee. 4 colheres de farinha de amêndoas, pode ser outra farinha, mas eu estou usando a de amêndoas porque eu quero deixar bem baixo em carboidratos, pessoal. Pode ser a de aveia também, só que a aveia tem mais carboidrato, né? 1 colher de café de alho picado. Gente, o alho faz toda a diferença na massa. Coloca alho na massa, vocês vão ver que delícia. Bate tudo no liquidificador e agora você volta com o fermento e aí eu bato de novo na velocidade bem baixa, tá? Então, vamos lá. Pronto! A massa fica bem líquida, tá, gente? E aí você pega uma forma redonda, pode ser quadrada também, é a forma da sua preferência. Eu gosto dessa com fundo removível porque fica bem melhor e legal na hora de tirar a pizza. Untei com óleo de coco e agora eu vou colocar duas cebolas. Pode ser uma cebola também, se você quiser, né? Cebola é a gosto, é que eu gosto de bem acebolado. E aí eu vou com 4 fatias de queijo. Esse meu queijo, ele é sem lactose, mas é opcional, você pode colocar o queijo da sua preferência. E depois do queijo, vamos decorar com um tomate fatiado, pra ficar com aquela cara de pizza. Azeitonas, coloca azeitonas a gosto. E é claro, o nosso querido orégano, pra dar aquele cheiro delicioso de pizza, né, gente? Que é isso que a gente quer, uma pizza sem carboidrato, gente. Pronto, vamos lá, pro forno de 35 a 40 minutos, tá? 180 graus. Pronto, nossa pizza está pronta. Vamos desenformar e vamos cortar. Gente, o cheiro dessa pizza é muito, muito gostoso. E aí ela está pronta. Olha essa massa, gente, olha a altura que fica, tá bom? Se você gosta dela bem fininha, dá pra fazer até duas, tá? Mas eu gosto dela mais grossinha, então eu coloquei em uma forma mesmo. Olha isso, que linda! Mas temos que provar, né, gente? Vamos provar como é que ficou? Vamos ver. Cortei aqui, agora vamos ver a fofura dessa massa, gente. Olha essa massa aerada, fofíssima, por o cebola. Nossa, deliciosa, gente. Deixa um like pra mim e um beijo!